Rapaziada, hoje a gente está trazendo mais um vídeo pesado para vocês. Polo Sedan 2008 continua sendo a melhor opção para 2022, rapaziada. Vamos fazer esse vídeo. Estamos aqui com o meu polão brabo daquele jeito. Vamos fazer mais um conteúdo para vocês. Espero que vocês curtam demais. Bora deixar no like, se inscreva aí, ativa o sininho e é nóis. Então, bora lá, rapaziada. Polo 2008 1.6 Sedanzão. Continua sendo a melhor opção para 2022. Cara, como vocês podem ver, o meu polo está muito brabo, mano. Fiz muita modificação nele. Várias modificações, como vocês estavam vendo. Escapizão ali, de lado, né? Xenãozão. Estamos aqui, mano, numa paisagem bem top, afastada aqui da minha city até. Então, a gente decidiu trazer um conteúdo desse, cara. Se Polo 2008 ainda continua sendo a melhor opção para 2022, cara. Será, rapaziada? Mano, vocês curtiram essa frentona aqui? Essa frentona aqui está braba demais. Você é louco. Vamos chegando aqui. Xenãozão verde, né? Como vocês podem ver, ele é Xenãozão verde. Se liga nessa vista, rapaziada. Mano, o polão está brabo, filho. E estamos só dando uma de preto ali, preto brilhante, né, mano? Inclusive, tem vídeo no canal mostrando como que eu dei brilho, como dá brilho intenso na sua roda. Como vocês podem ver, está brilhando demais. Fiz muito upgrade aqui no polo. E será, rapaziada, que esse carro aqui continua sendo a melhor opção para 2022? Vamos estar explicando sobre detalhes para vocês. Rapaziada, primeiramente, falando logo de cara para vocês, é a melhor opção para 2022. Por quê? Cara, além dele ser um carro completasso, rapaziada, ele obtém muito upgrade, mano. Para quem gosta de tunagem, para quem gosta de fazer modificação no carro, entra como o melhor carro aí da série para você estar fazendo as modificações. Qualquer modificação fica top, né, mano? Como vocês podem ver aqui, fiz upgrade aqui no retrovisor, fibra de carbono, né, mano? Aqui também a gente deu uma envelopada aqui de black piano, né? Coloquei uma bandeirinha ali. Cara, iluminação por dentro. Vamos mostrar aqui para vocês aqui, ó. Muito top. Se liga nisso, rapaziada. Se liga. Muito top. Ele porta um som ali muito top também, né? Coloquei o volantinho aqui do TSI, dos modelos TSI. Cara, fiz muito upgrade por dentro. Tanto na roda, pintei a roda também, pintei a campana. Fiz o upgrade ali de pintar lanterna, ali nas grades também. Rapaziada, muita tunagem tem nesse carro, cara. E para quem gosta de tunagem, para quem gosta de modificação, velho, tem muita modificação. Inclusive, fiz aqui, ó, atrás aqui, aerofólio aqui em casa mesmo, né? Envelopei de vermelho, ficou muito top. E, cara, porta-mala desse carro aqui, rapaziada. Eu vou logo falando para vocês que é um dos melhores porta-mala do sedã. Todos os sedãs, né, tem um porta-mala gigante para quem gosta de viajar, né? Para quem gosta de estar sempre em um lugar diferente. Vamos abrir ali para vocês? Vamos abrir aqui para vocês? Rapaziada, falar a verdade para vocês, tudo nesse carro é, você faz com a chave. Inclusive, abaixar os vidros, subir os vidros, abrir porta-mala, né? Vamos estar abrindo aqui? Ele porta o porta-mala elétrico. Vamos estar abrindo aqui o porta-mala? Rapaziada, não liguem a bagunça, que eu estou com meu pneu ali, não tive tempo de arrumar. Furou meu pneu, então aquela correria de trampo, cara, a gente acabou colocando os pneuzinhos aqui. Não organizamos, só que a parte de baixo ali tem uma opção certinha para você guardar o pneu. Só que, rapaziada, vocês podem ver que é um porta-mala bem grande, cara. Como está de noite, ó, pegando bem, ele é um porta-mala bem grande. Cabe um pneu e cabe mais quase um pneu aqui também nessa distância, ó. Vocês podem ver que é muito grande, né? Ele porta ali, eu coloquei o escapizão, né? Escapizão de inox. Mano, se liga nisso. Berra demais, rapaziada. Está diretão. Você está maluco. Espaço por dentro, cara. Como que é espaço por dentro, garrão? Tem um espaço bom até? Como se ele não vai dar para ver muito, né? De noite, assim, mas ele porta um espaço até que bom. Aqui eu coloquei o ledzinho em cima, né? Aqui também, lembrando vocês que ele tem um ledzinho, cara, aqui em cima. Aqui é a hora que você abre o espelho, ó. Você abre o espelho, nos dois lados tem. Muito top, clareia bastante. Inclusive, eu fiz esse upgrade ali de trocar as lâmpadas, né? De dentro. Vamos abrir aqui para vocês verem. Abrir aqui o outro aqui. Aqui também, ó. Olha aí, rapaziada. Clareia bem. Então, o espaço por lá de dentro tem um espaço bem confortável. Ele é um carro bem confortável. Porta os quatro vidros elétricos. Aqui, nesse jogo aqui, eu consigo controlar meus quatro vidros, abaixar meus quatro vidros. E também bloquear para ninguém abaixar, rapaziada. Aqui também eu tenho um joystick aqui do centrovisor elétrico, né? O travamento e destravamento da porta. Aqui, luz, né, mano? Tem várias opções de luz, né? Aqui também, inclusive, eu consigo abaixar a claridade do painel. Como aumentar, caso esteja muito alto, a claridade esteja incomodando. Eu consigo abaixar, consigo aumentar, né? Eu sempre ando no último. Espaço aqui atrás é bem um espacinho bem confortável também. Cabe as cinco pessoas aí, bem de boa. Bem tranquilamente. Ele é um carro lindo, mano. É um carro que, rapaziada, vou falar para vocês. Ele porta o motor 1.6. O consumo dele, rapaziada, no etanol ali, faz até 7 km com 1 litro de etanol. Né? Já na cidade, eu estou falando, rapaziada. Com 1 litro de álcool na estrada, ele faz uns 11. Aí, meu carro está com escape direto, então ele pode fazer até menos, por conta que você pisa para caramba, né? Na gasolina, rapaziada, ele pode fazer até 9, né? E na estrada ali, ele faz uns 12, uns 12, 13. Aí, na gasolina. É um carro bastante top, mano. Eu gosto para caramba. Muita modificação que tem nesse carro aqui. Eu consigo fazer. Todas as tunagens que eu sempre sonhei. Consigo estar fazendo nesse carro. Vamos fechando aqui. Aqui é a traseira dele, rapaziada. Se liga nisso, como que é lindo esse carro. Fiz o upgrade de acender esse farol e esse aqui. O polo normal, ele só vem dos lados acesos, né? Eu liguei os quatro, então ficou bem estilangeta. O carro ficou muito lindo com esse upgrade. É um carro muito lindo. É um carro bastante procurado para 2022, rapaziada. É a melhor opção para você ter. Já a frenteona ali nem se fala, né, rapaziada? Vamos fazer um carro vlog. Vamos conversar um pouquinho mais aí sobre detalhes com vocês, mano. Estamos aqui no polão, velho. Vamos gravando mais um videão para vocês, né? Vamos gravando aqui o carro vlog e falando um pouco mais sobre o polo aí, né, mano? Para 2022. Se continua sendo a melhor opção para 2022 ou se não, né? Vamos estar explicando tudo para vocês aqui nesse vídeo. Vou baixar aqui o som aqui. Então, bora lá. Vamos saindo aí com o polão. Como vocês sabem, meu polo está com escape direto. Fiz muito upgrade nesse carro. Esse carro que está com muito upgrade. Para quem gosta de modificação, para quem gosta de mudança, né? Por dentro, por fora, esse carro aqui, ele porta para você. Ele dá aquela moral para você estar mexendo, para você estar deixando um carro espetacular do jeito que você quer deixar. E todo tipo de upgrade que você faz nesse carro fica top, rapaziada. Fica top demais. Ele é um carro bastante procurado pelos brasileiros, né, cara? É um carro que ele tinha o preço do gol, né? Mas o conforto de golfe. Ele é um carro que é completaço, rapaziada. Completaço. Desde porta-malas elétrico, vidros elétricos, onde eu consigo controlar tudo na minha porta, onde eu consigo controlar na minha chave. E, para falar a verdade para vocês, esse carro tem um som espetacular também. Desde ar-condicionado, desde direção hidráulica também, né? E tem muito upgrade ali para você estar mexendo, para quem gosta de modificação, para quem gosta de mudar o seu carro. Ele é um carro ali que ele pode ser, sim, que é um carro que o pessoal fala que é bebão, cara. Muitos falam, ah, o Polo é bebão. Rapaziada, ele é um carro, se você andar de boa, assim como todos os carros que são fortes. Se você andar de boa com ele, ele não é um carro gastão. Ele não entra nessa crítica do pessoal que fala que é gastão, que é não sei o que, que é não sei o que, né? Mas, também, ele não é um carro, assim, que eu vou falar que tem um consumo ótimo, cara. Claro que não, também, pelo portar um motor 1.6 flex, né? Que é onde você pode estar andando com dois tipos de combustíveis. E os dois tipos de combustível apresentam um consumo diferente um do outro, né, cara? Um é mais explosivo, o outro é menos. Então, ele varia muito aí, dentre os dois tipos de combustível. O álcool, o etanol, né, como que é muito... Muitos brasileiros preferem o etanol por ser mais barato e tal, mas a queima dele é bem mais rápida. Ele queima muito mais rápido. É diferente do... Da gasolina, né, cara? Que a gasolina ali, ela tem uma combustão melhor, né? E ela acaba aumentando a distância que você percorre por litro, né? Então, sim, compensa andar com o polo na gasolina? Compensa, cara, mas... Geralmente, aí o preço tá muito alto, né? Subiu demais. Mas, cara... Andamos com o etanol. O etanol ali vai fazendo uns 7 na cidade aí. Já com a gasolina ali, ele beirava os 9. Então, olha a diferença. Só que eu, como eu tô acostumado, só colocar etanol, 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 por ser mais barato e eu colocar ali meus 50 conto ali e dar quase beirando meio tanque, já a gasolina não, cara. A gasolina já é um pouquinho, quase uns 2 reais a mais, né? E acaba sendo... Acaba não dando meio tanque e acaba dando aquela impressão em você que tá com pouco combustível, que não vai dar pra andar mais, entendeu? Mas existe a diferença de combustível. Mas o carro em si, peças, manutenção, é um dos melhores carros assim pra você ter em 2022 que é um carro que não vai te dar manutenção. Eu já tive manutenção com ele em parte de cebolinha de óleo, que é um sensor de óleo, né? Mas foi super barato ali. Quebrou comigo umas 3 vezes mais. Mas também não é um bicho de 7 cabeças e não é uma peça muito cara. É uma peça que cabe no seu bolso aí tranquilamente. E ele é um carro que não vai te dar manutenção de motor, rapaziada. Ele não vai te dar manutenção nenhuma. É um carro super excelente, assim como todos os carros. Você cuida, né? Você vai ter um resultado melhor dele. Mas é um carro guerreiro, rapaziada. Guerreiro de verdade. Eu não tenho o que reclamar desse carro. Ele é um carro que foi um carro dos meus sonhos, que eu consegui, pensei. Até tinha pensado que eu não iria conseguir realizar. E realizei. Mas, sinceramente, é um carro espetacular. É um carro que a iluminação também por dentro dele aqui eu acho bem bonito. Eu acho um carro espetacular pela iluminação. Pega muito bem. É um carro que chama bastante atenção. Eu pintei o Xenon de verde ali. O Xenonzão tá verdão. Fiz muito upgrade, muito upgrade nesse carro. E todos os tipos de upgrade, desde rodas, desde pinturas, desde tunagem. Fiz tudo caseiro, tudo em casa. Ali com as minhas mãos, mano. E com os meus acessórios que eu tinha. Alguns eu tive que comprar, que não saiu tão caro também. Vou estar, inclusive, fazendo um vídeo falando pra vocês sobre que eu não gastei muito e deixei o carro do jeito que eu queria. Bem encorpadão, bem mais tunado. E a tunagem não para, cara. Tem muito upgrade ainda vindo aí pela frente. Que a gente vai fazer ainda no carro. A gente não finalizou o projeto ainda. Tem bastante coisa. A maioria das coisas eu tento fazer. A maioria é caseiro mesmo. Mesmo, né? Tipo, com todo o designer ali envolvido no que eu planejo, né? No que eu quero fazer, vou e faço. Fica top. Mas é um carro espetacular, rapaziada. Se você tem vontade de ter um carro desse aqui. Pode ter aí sem medo. Você não vai se arrepender. É um carro espetacular. É um carro potente também. Vai te dar a melhor. Cara, a sensação é muito top de estar dentro de um carro desse. Verdade mesmo, rapaziada. É só quem tem sabe o que eu estou falando, o que eu estou sentindo, o que eu sinto dentro desse carro todos os dias. Né? É, é. E, é, é. É, é. Bora pro trampo Dejeitão Então sim, se você tem vontade de comprar um polão O polo aí tá beirando os Tem polo que já tá nos 30 mil A tabela 20 dele subiu Então naquela base que você achava Antes aí por menos Por menos de 25 aí vai ser bem raro Você achar, subiu muito A tabela fita do carro Eu tava dando uma olhada nos preços Ali do polo, ele tá na base dos 30 mil Mas Compensa cara, se você quer ter um carro aí Que não vai te dar manutenção E as peças também vão caber No seu bolso, é a melhor opção É um carro super completo Carro lindo demais, gosto desse carro demais Então é isso aí rapaziada O videão vai ficando com vocês Vou trazer outros carros aí Falando sobre se é a melhor opção pra 2022 Se continuar sendo Porque tem muita rapaziada aí que tá chegando E aí caramba Que tá chegando e não sabe se o polo é a melhor opção pra 2022 Se vale ainda a pena comprar um polo em 2022 Então tá aí o videão aí com vocês Vai ficando no coração de vocês Aí espero que vocês curtam Rapaziada, deixem muito like, se inscrevam no canal Ative o sininho, compartilha o máximo E rapaziada, é nóis mano Tamo com mais de 7 mil inscritos A gente vai chegar se Deus quiser Tamo junto, é nóis E fui rapaziada E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí